Vamos lá, como ligar o Kaioa rapidamente? Então aqui nesse painel superior, vamos ver aqui, vamos ligar o botão de ignição e o botão de sistema FADEC e aqui na frente o botão esquerdo do mouse no bateria 1 e depois o botão direito para ligar a bateria. Aqui no meio, embaixo, o botão direito do mouse para virar a chave, aperta o botão de throttle em idle e agora ele vai começar a apitar um alarme. É bem comum durante o processo de ligar o Kaioa, você escutar vários tipos de alarme. Para você silenciar o alarme, botão esquerdo do mouse, neste botão onde está escrito RECALL ACKNOWLEDGE. Colocou a chave para baixo, ele parou a pita. Você vai ter que repetir isso várias vezes. Fez todo esse procedimento, o botão esquerdo do mouse, aqui no coletivo onde está escrito START, segura por 2 segundos, vai escutar a boca de fogão estalando. E começa a ligar. Agora não tem muito o que fazer, a não ser ir desligando o alarme e ficar de olho neste valor onde está escrito NG até estabilizar em 64.1%. Enquanto isso, vamos ver esta fonte de barulheira aqui fora. Opa! Silêncio! O que temos ali? Os cobras, olha que bonito. Legal. Vamos ficar de olho aqui então. Já está chegando em 64.1%. Estabilizou em 64.1%. Agora a gente vai colocar o throttle, a potência no máximo. Devagarinho. E aqui vai estabilizar por volta de 66.7%. Beleza. Vamos voltar aqui no painel superior. E vamos ligar agora os geradores de corrente DC, gerador de corrente AC, o sistema BUS, e aqui em cima FIO BUS. Ligou estes aí. Vamos olhar agora aqui para trás do helicóptero nesse painel, são os circuit breakers. Vamos ligar do IFF, o sistema de detector de radar, estes dois botões. E o circuit breaker de separador de partículas. Aqui na frente, vamos ligar o sistema de SCAS, power, botão aqui embaixo. E o pitch roll. E vamos ficar de olho aqui, onde está escrito NEV NOT ALIGN. Não terminou o sistema de alinhamento do helicóptero. Quando terminar, desaparecer isso, o helicóptero está alinhado, ele pode voar sem se perder pelo mapa. Enquanto isso, aqui do lado esquerdo, vamos ligar o nosso sistema de MMS. Então, botão direito nessa chave, e vai girando até colocar esta marca tudo para a direita. Não, foi um insert não. Um antes. Beleza. Aí, terminou o alinhamento. Beleza. Última coisinha que é importante da gente fazer com o Caioa. Nessa chave, botão esquerdo do mouse, e coloca na posição NRNP. E o que a gente vê é que está em 99%. E também a gente fica aqui de olho, em porcentagem de RPM, ele está um pouco abaixo de 100%. O que a gente quer, então, é fazer um ajuste no, entre aspas, trim de RPM, que é controlado aqui neste botão do coletivo. Então, eu vou apertar apenas duas vezes com o botão direito do mouse, e você vai ver que de 99 vai virar 100%, e aqui nesse valor de RPM vai ficar com apenas uma marquinha amarela. Então, botão direito uma vez, botão direito duas vezes, 100%, uma bolinha amarela. Se eu apertar três vezes, fica duas bolinhas, e aqui fica variando de 100 a 101. Não é o que eu quero. Eu quero estabilizado 100%, então eu vou voltar um botão esquerdo do mouse, 100%, uma bolinha amarela. Estamos prontos para voar. É só clicar em VSD. E agora você pode começar a levantar o seu coletivo, e voar. Oh, maravilha! Muito simples, né? Espero que tenham gostado deste tutorial. E antes de a gente concluir, gostaria de fazer uma mensagem de agradecimento aí. E vamos voar. Gostaria de agradecer a todos os assinantes membros do canal, que ajudam a trazer este conteúdo e muito mais para todos vocês. Obrigado a equipe de solo, e principalmente aos membros ALA e diretores de voo. Se você gostaria de ajudar o canal e aparecer voando ao meu lado nos futuros vídeos, clique abaixo no botão Seja Mendo. E vamos voar. E vamos voar.